É uma empresa? Que nome? Como é o nome da empresa? E onde é o escritório da empresa? Não vem com medo não! Mas ele está falando a verdade mesmo! Vem cá, nego! Deixa eu perguntar um negócio a você, para você ter mais ideia! Não é que ele não tenha! Eles são funcionários da pronta protetora ou é uma empresa particular? Rapaz, é porque eu não tomo muito conhecimento sobre isso! Agora eu vejo prestando serviço, agora eu não sei te explicar o que é que acontece aí, né? É porque se for uma empresa particular... A gente tem como resolver! A gente tem como resolver! Se for como prefeitura, a gente resolve essa coisa! Se for como prefeitura... Quem pode te explicar aí é eles mesmos que trabalham! Vocês têm contra-cheque? Não tem nada! A gente assina a folha! Aonde é que você assina essa folha? Que local é? A gente é até na rua aí! Sim, mas quem é o responsável por isso? Cadê o encarregado? Eu não tenho nenhum! Aí o carregado está... Como é o nome do encarregado? Quem toma conta daqui é o Bieiro! Bieiro tem telefone? Tem agora eu não tenho nenhum! A senhora tem o número de Bieiro? Eu nem telefone! É ela mesmo que tem a foto, é? Eu tenho, mas não sei! Não, não! Quem tem aquela turma ali que está ali na frente, está filmando! Oi! Esse cavalo aí de vocês é assim! Não pode trabalhar sem farda, não pode trabalhar sem... Sandália! Agora eu estou querendo saber, porque eu vou ter que votar aqui! Vou ter que votar aqui! Tem até um grupo de gente aí! Já, pois... Liga para eles! Pai, já estava e vocês ganham aqui o salário mínimo, né? Ganha salubridade! Ganha salubridade ou ganha salário mínimo mesmo? Elas recebem dinheiro, rapaz, avulso! Você recebe quanto o julgão dá? O valor que você recebe por mês? Você tem cinco anos trabalhando avulso? Eu tenho cinco anos! Eita de... Eu tenho uma puta que eu tenho que entrar com a senha! 665 por mês! Só isso aí! Não é meu salário mínimo! É mesmo, moço! Ela recebe o desconto agora de que? Não sei! Vem cá! Então recebe esse valor depois do desconto! Quanto é que ela recebe? 665! Menos do que o mínimo! Menos do que o mínimo! Será que ele nunca faz da hora? Vocês nunca foram no escritório, na empresa, nada? Tudo é aqui no meio da rua? Pô, vai conversando com eles que eu vou ali! É, Carlos! Ele não sabe! A vassoura que eles estão trabalhando! É tudo errado! Você recebe dinheiro aonde? Ele recebe na rua e dinheiro! Paga na rua? Quanto é que você recebe? Quem é que paga? Ah, é porque isso não é a prefeitura! Não é a prefeitura, não! Não é a prefeitura, não! Ela tem 25% que tem 16%, né? Desde o dia 3º ano que eu estava aqui, porque eu tenho... Ô, gente! Eu não tenho medo, não! Eu não tenho medo! Eu vim aqui, não vai prejudicar você! Ah, gente! Nós viemos aqui para isso mesmo! Cadê teu cobertor? Vai pegando o apanhamento dele e vai continuar, não! Nada!